Você me prendeu Parece ser inútil, pois não tem mais jeito Aqui não sinto fome, eu não sinto sede Sou alimentado de amor e beijos Aqui não sinto frio, estou do seu lado Estou sorrindo a tom, eu fui capturado Eu fui capturado Seus olhos me atraíram para um laço Meu cativeiro fica nos seus braços Virei refém do seu amor, não quero resgate Eu fui capturado Sem cordas, sem algemas, fui levado Facilitei, estou apaixonado Virei refém do seu amor, não quero resgate Você me prendeu, amor foi por inteiro Estou apaixonado no seu cativeiro Estou à procura do meu paradeiro Parece ser inútil, pois não tem mais jeito Aqui não sinto fome, eu não sinto sede Sou alimentado de amor e beijos Aqui não sinto frio, estou do seu lado Estou sorrindo a tom, eu fui capturado Eu fui capturado Seus olhos me atraíram para um laço Meu cativeiro fica nos seus braços Virei refém do seu amor, não quero resgate Eu fui capturado Sem cordas, sem algemas, fui levado Facilitei, estou apaixonado Virei refém do seu amor, não quero resgate Eu fui capturado Seus olhos me atraíram para um laço Meu cativeiro fica nos seus braços Virei refém do seu amor, não quero resgate Eu fui capturado Sem cordas, sem algemas, fui levado Facilitei, estou apaixonado Virei refém do seu amor, não quero resgate Virei refém do seu amor